O que é o like? O que é o vídeo? O comentário? Seja crítica a nossa sugestão ruma. Subscribe no botão de notificação, até o que é a bela com informação. O Presidente da República promulga a alteração da Huluk, Decreto-Lei, Estatuto e Instituto para a Qualidade Timor-Leste, IPE. A alteração da Huluk, Decreto-Lei, Estatuto e Instituto para a Qualidade Timor-Leste, IPE. E a alteração da Huluk, Decreto-Lei, Huluk, Decreto-Lei, Estatuto e Instituto para a Qualidade Timor-Leste, IPE. A alteração da Huluk, Decreto-Lei, Estatuto e Instituto para a Qualidade Timor-Leste, IPE, Estatuto e Instituto para a Qualidade Timor-Leste, IPE. E a caso nomeação na exoneração, Conselho Fiscal, Ministro de Finanças tem que propõe. Conselho Administração composto-se Presidente Ida, Secretário Ida, não vogais nem tolo, nem be nomeado-se ministro nem be tutela. Mas que não é Conselho Administração-se Presidente, não vogais nem rua, nomeado-se Conselho Ministro, baseado na proposta-se ministro tutela. Não é Conselho Fiscal-se composto-se membro nem tolo, nomeado-se ministro tutela, baseado na proposta-se ministro de Finanças. Não é Conselho Fiscal composto-se membro nem rua, nomeado-se Conselho Ministro, não ministro de Finanças, ministro de Turismo e Comércio, não indústria. E a âmbito competências ninian, Conselho Administração, mais o competência fung, que já nessas propõem para o ministro tutela, aprovação mapa pessoal, e lábora parecer-se da informação que o ministro tutela solicita no exerce poder disciplinar artigo c.a. Presidente, Conselho Administração e a competência fung inclui definir ordem de trabalho na reunião Conselho Administração-se União, no rato parecer, no Conselho Fiscal. Competência fung, no Conselho Fiscal, mas o parecer, quando a aquisição de rendimento, alienação, no oneração de bens imóveis, for na fatem informação do Conselho Administração, quando o resultado verificação no exame NB McHalao, no propõem para o ministro tutela, no Conselho Administração, quando a promoção auditória externa. Instituto para a Qualidade do Timor-Leste IP se organiza a atuar Departamento Rá-Tanesan, Departamento Administração, Departamento Normalização, Departamento Meteorologia, Departamento Qualificação no Assuntos Internacionais. Membro do Conselho Administração, no Conselho Fiscal, equiparado ao Diretores Nacionais, no Presidente, Conselho Administração de ITMAC, equiparado ao Diretor-Geral, Domingos Soares, GMN.